Eu já lavei o meu caro, né, do meu som Já tá tudo preparado, é que é bom Menina, fica à vontade e me faça festar Me liga mais tarde, vou agora começar Cata, me liga mais tarde, vou agora começar Cata, me liga mais tarde, vai dançar Até o seu raiado Cata, me liga mais tarde, vai dançar Eu já a su chart, se eu te magazines Cata, me liga mais tarde, vai dançar Cata, me liga mais tarde, vai dançando Cata, me liga mais tarde, vai dançar Cata, me liga, vai dançar Tchau, tchau.